Freio a disco na roda traseira É isso mesmo, Honda City 2025 Chave presencial, com partida remota Como é que funciona isso? Você estrava o carro, trava ele e pressiona aqui Ele vai piscar e vai ligar o carro Bacana né? E por que ele fica piscando assim? É que caso você esteja longe e não vai escutar que o carro ligou Ele fica piscando para avisar que o carro ligou Veja o vídeo, já deixa o like, vambora Fala galera do Garage RJ Beleza? Seja bem-vindo ao melhor canal Fica comigo até o final E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o novo Honda City Essa aqui é a versão sedã, City Touring 2025 Olha que carro bacana pessoal Como o carro ficou mais elegante, esse novo jogo de roda A grade frontal que também foi toda reestilizada Olha os faróis full LED Tivemos mudanças aqui na traseira também Vocês podem reparar, a traseira do carro teve uma reestilização Aqui detalhe do para-choque traseiro Vocês podem reparar Teve esse detalhe aqui Reformulado com esse aplique aqui A tampa da mala, se eu não me engano ela não tinha esse detalhe aqui, esse contorno Se eu não me engano era só assim E aí ganhou Esse redesenho né? Ficou bem bonito o carro Mostrando aí para vocês A lateral dele Muito bonito A versão sedã Tem um aplique aqui escrito City Não tinha visto isso aqui ainda É novidade As rodas dele liga leve Aro 16 Também muito bonitas Na versão hatch Essas rodas Elas receberam o acabamento Fulmer Que é a cor nova Olha só Esse aqui é o hatch Test drive Olha aí que bonito Olha só a roda Recebeu esse aplique Fulmer Como vocês podem reparar É a mesma roda Só que aqui com o aplique Fulmer A medida do pneu É 185 55 Aro 16 Pessoal Antes de continuarmos falando do Honda City Aproveitando para falar para vocês Que preço De carro zero Hoje no Brasil O popular não tem mais Esquece Porque você pagar 70, 80 mil No que o ID no MOBI É Tem nem o que falar Mas eu fui manobrar esse carro aqui Para poder fazer o vídeo para vocês A gente está na Honda Narita Concessionária da Honda Aqui na Barra Na Tujuca Nós temos contato aqui Com a construtora Mônica Vem aqui Procura por ela Fala que vai ter mais Do canal Garage RJ Ou então entra em contato aqui Vai estar aparecendo o zap do canal Nós linkamos você com a loja Vamos ver a melhor condição para você E você está garantindo O seu Honda City Tem essa aqui A versão sedã Disponível para trash drive Tem a hatch também Se vocês conhecem o carro Muito legal mesmo Vale super a pena E uma coisa que eu estava Eu comigo mesmo né Pensando ali Quando eu fui manobrar o carro Uma coisa que não tem como cara O carro zero vai te entregar É o cheiro E a Honda cara Pelo que eu vejo Nos outros carros Que eu tenho contato É que consegue fazer O melhor cheiro de carro zero Cara o cheiro desse carro aqui Zero quilômetro É muito bom Você que fizer o test drive Nesse carro me conta É muito bom o cheiro De Honda zero quilômetro Principalmente o City O HR-V Parece Mas o cheiro do City Parece que é melhor Do que o do HR-V Engraçado né Pessoal Esse carro tem a plataforma Honda Global Small Car Valor dele 149,400 Cerca de mil reais Mais caro Que a versão hatch Então Por mil reais a mais Você leva a versão sedã Com bundinha E mil reais a menos Você leva a versão hatch Sem bundinha É basicamente isso Mas o carro Ficou muito bonito Olha aí Deixamos aqui A parte de iluminação frontal Acesa Repara que aqui No farol principal Você tem o farol Full LED Essa parte de cima Que está piscando É o LED de posição Ele é LED DRL Também tem a função De seta Como vocês viram No começo do vídeo Aqui embaixo Farol de neblina Dianteiro Sensor de estacionamento A grade frontal Também teve Um redesenho Em comparação Com a grade da versão hatch Vou mostrar pra vocês Olha aí Essa daqui é a grade Da versão hatch Repara que ela tem Uma boca mais Invocada Ela pega mais A área do para-shock A versão hatch Tem essa cara Mais esportiva Um design Com black piano E menos cromado Já aqui na traseira As lanternas Permanecem basicamente A mesma Que a gente já conhece Parece que ela só Deu uma escurecida Mas ela tem Um design ali em LED Como vocês podem reparar Assinatura em LED O para-shock aqui Teve um redesenho Mas o carro No geral é muito bonito E agrada bastante Pessoal Por até 150 mil reais O Honda City É um dos carros Que oferece Uma boa construção Mecânica confiável É o mesmo motor Que a gente já conhece 1.5 aspirado Aliado ao câmbio CBT Olha aí pessoal Carro muito confortável Muito econômico Esse carro tem Um consumo de combustível Muito equilibrado Este carro pessoal Possui um sistema De ponto cego ativo O Lane Watch Fica aqui no comando De seta e de farol Você piscou Apertou aqui uma vez Ele já vai aparecer aqui O sistema de ponto cego Ativo Na central multimídia Com os gráficos Ele não tem aquela luzinha Que fica piscando Na borda do retrovisor Detalhe do volante Do carro Revestido em couro Temos aqui as teclas No volante Aqui também Aqui você atende Aqui é encerrar A ligação Comando de voz Troca do bluetooth Para a rádio FM Aumenta e diminua o volume Aqui você mexe No painel do carro Você vai mexendo Tem tacômetro Já vou mostrar a vocês Aqui você aciona O piloto de cruzeiro Que é adaptativo Este carro mantém Na faixa Ele alerta E corrige a faixa Ele mantém a distância Para o carro da frente É muito top O sistema da Honda Aqui você tem Rebatimento elétrico Do retrovisor Você pode reparar Aqui a maçaneta cromada Temos o vidro elétrico Um toque desce Um toque sobe Olha que legal E aqui O comando Dá para você desativar O beep do sensor de sonamento Controle de tração de estabilidade Ajuste de altura Do farol Aqui você diminui o brilho Do painel do carro Isso mesmo Dá para você diminuir o brilho Mostrando aqui a vocês Deixar mais fraquinho Ou mais forte Aqui como eu falei Dá para você mexer No comando do painel Você vai mexendo Você comanda por aqui Aí você tem o tacômetro Que ele fica no padrão Como se fosse um painel analógico Sendo que este pedaço aqui é digital A tela de 7 polegadas digital É aqui analógico Na parte da velocidade Temos alcance e consumo Você tem ali o consumo A E o consumo B Velocidade média O consumo ali Velocidade E tempo Medidor de força G Isso mesmo Tem uns ali mostrando Os cintos do carro Se está afivelado ou não Assistência de segurança Indicando ali os alertas de faixa E aí você pode ver aqui Se eles estão ativos ou desativados Ou também desativados Pode desativar o de faixa Se eu clicar aqui no volante Ele aciona Deixa eu ver se é isso mesmo Ah não Ele só aciona o piloto de cruzeiro Aqui que você habilita o alerta Olha lá É RDM ligado Isso mesmo Aí você clica aqui Para voltar Cadê? Voltar Aqui Configuração Aí você vai achando A configuração do veículo Personalizar E advertência Quando tem alguma advertência Ele aparece ali também Aqui no painel Temos marcador de combustível Está com o tanque cheio Quantos quilômetros O carro já rodou Temperatura externa Está muito calor aqui no Rio Velocidade digital E aqui a velocidade analógica Aqui indicando que o faro está aceso Aqui você liga e desliga o carro E aqui a multimídia Que é a mesma Do Honda City Antes do facelift Porém ela teve uma repaginada Aqui no layout dela Mudou algumas coisinhas Aqui o câmbio Aqui você aperta Ele já engata o câmbio Olha aí Câmera de ré Com ângulo Ela mostra para onde você está Virando o volante Nesse gráfico ali Mostra Onde está virando o volante E temos aqui A câmera Normal A câmera Com zoom maior E ela fechada Ali no para-choque Bem interessante Temos aqui O ar digital Dual zone Antes Vinha só com uma Zona apenas Agora é dual zone Mais embaixo Temos entrada USB do tipo A Para carregamento USB do tipo A Para transferir dados Tomada 12V E aqui Porta objetos Aqui é porta copos Com outro porta objetos Ele também Modo eco O carro vai ficar No modo econômico Ele aparece aqui no painel Modo eco Ligado Modo eco Desligado Aparece uma plantinha Aqui também E se eu mexer no câmbio Botar para o final Ele entra no S R N D E o S Vai ficar Com a troca Mais esportiva Já aqui no console central Temos freio de mão eletrônico Brake hold Que é o auto hold Você está com o carro em D Você tira o pé do freio Ele não vai andar Carregador de celular Por indução E é legal que se dá Para desabilitar Ou habilitar O carregador de celular Por indução Apoio de braço Revestido em couro Nesse tom de creme Olha que bonito Esse interior Gente É lindo demais Você apertou aqui Ele já destrava Esse é um porta Objeto Legal né Não tem regulagem aqui Mas ele é bem Bem feito O apoio de braço Também tem secamento Aqui em courinho No painel Com black piano Aqui É plástico Mas você vê Que é um acabamento Bem de qualidade Você não vê Que é um plástico Que vai fazer barulho Ele é até Relativamente Macio né Não é um plástico Tão grotesco Volante revestido em couro A buzina E é isso Pessoal Esse carro tem o pêmbio CVT Que simula Sete Velocidades Aqui temos o porta luva Porta luva Cai Direto Vocês podem reparar No vídeo E não temos Iluminação A pedaleira Primeira vez que eu vejo isso No Honda Pedaleira Em alumínio Olha que curioso Freio E acelerador Antes de mostrar Mais detalhes do carro Temos aqui a coluna Direção com regulagem De altura E profundidade Vamos falar de dimensões Pessoal Esse carro tem 4,57m De comprimento 2,60m De entre eixo Esse carro também tem 1,74m De largura E 1,47m De altura Lembrando A gente está aqui na loja Honda Narita Na Barra da Tijuca Avenida das Américas Pessoal Olha que bonito Esse carro Essa cor cinza Ficou muito chique É um carro Muito elegante Olha o contraste O carro está sem Sufilme Então você consegue ver O interior clarinho Com carro cinza Essas rodas 16 No acabamento Black Piano Com diamantado Ficaram muito elegantes Casaram muito bem Com o carro Parece até que é uma roda 17 Ficou muito bem Resolvido o carro Na minha opinião Prefiro esse carro Que um Volkswagen Virtus Esse carro é mais bonito Tem acabamento Design Mais bem construído Também na minha opinião O peso total Pessoal Do Honda City Sedan Touring 2024 É de 1.174kg Ele tem um vão livre Do solo Total De 14,4cm De vão livre Do solo Aqui no retrovisor Do carona Nós temos um sistema De ponto cego ativo Que mostramos Mais no começo do vídeo É o Lenowatch Que é essa câmera Que fica abaixo Do retrovisor Do carona Pessoal Vou mostrar O porta-malas Para vocês Eu tenho que ter combustível Eu estou com a chave Aqui na mão A chave é presencial Eu posso abrir o carro Travar Dar a partida E abrir o porta-malas Vou pressionar aqui E ele já vai Abrir o porta-malas Aí basta me aproximar Do carro E levantar a tampa Do porta-malas Câmera de ré A tampa da mala Toda forradinha Olha que bacana Esse porta-malas Tem capacidade Para 519 litros De porta-malas Olha que legal Aqui o tapete de bandeja Escrito seat Aqui um tapete de veludo Esse aqui é o tapete Que vem no carro Esse aqui deve ser O tapete do motorista Que eles tiram Para ninguém ficar pisando Porque o carro é test drive E depois eles colocam Quando for vender o carro Como semi novo Olha que legal Esse tapete de bandeja Bem rígido Aí protege O fundo Do porta-malas O tapete original E embaixo Desse tapete original Está o step Como vocês Podem reparar É um step temporário Olha o step fininho Ali está O triângulo do carro E é isso aí Chave de roda Dali também Se não me engano O macaco Ah o macaco está aqui Fica aqui Na frente Aqui você tem dispositivos Que você puxa E ele destrava O banco traseiro O banco é bipartida Que tem iluminação No porta-malas Fechar aqui Fechou Ele já travou o carro Porque o carro está travado O seat novo Ele já tinha isso anteriormente Ele tem uma função Que eu deixo a chave Aqui no bolso Chave presencial Eu posso Abrir Ou travar o carro Pela chave Aqui na maçaneta Ou deixar habilitado O sensor de presença De aproximação Então só me aproximar do carro A chave está aqui Vou me aproximar Ele destrava O carro E trava também Ele abriu Bati a porta Eu vou me afastar Ele faz um bip Me afastei de novo Estou com a mão aqui Olha lá Ele trava o carro Sozinho Só pela distância Que eu estou do carro Muito bacana isso Se torna prático No dia a dia Além de ele fazer o bip Ele destrava Para ter acesso Ao tanque de combustível É aqui dentro Na parte de baixo Aqui você puxa Para abrir o capô E aqui você abre O tanque de combustível Aqui é o porta-malas Do carro Esse carro Tem um tanque de combustível De 44 litros Gasolina Ou etanol E o tanque de combustível Do seat Ele fica aqui no meio Do carro Mais embaixo Dos bancos dianteiros Tanto que Quando você vai entrar Aqui na parte traseira Você consegue reparar Que teus pés Vai ficar mais Inclinados Na parte Da dianteira Porque o tanque de combustível Não está aqui Como nos demais carros Por isso que Na versão hatch Você tem aquele sistema De levantar O banco Olha isso pessoal Temos aqui a soleira Escrito seat Num prata É um aço escovado Aqui É plástico rígido Aqui tem um courinho Aqui também Na porta Tudo macio Maçaneta cromada Temos aqui em cima Um PQP Se segurar Esse carro tem 2,60 De entre-eixos Eu acho muito bem Resolvida a solução Da Honda De espaço interno Não parece Para vocês terem ideia Um Toyota Corolla Tem 2,70 De entre-eixos E Aqui eu pareço Estar mais Com mais espaço Do que Um Toyota Corolla Que tem 10 centímetros 11 centímetros a mais De entre-eixos É a solução Como eles conseguem Desenvolver Numa plataforma Para outra No caso aqui Você tem um tank De combustível Deslocado na parte Do meio para frente Então aqui No espaço transito Fica Mais confortável Mais alto O teto também Então eu acho Muito bacana Essas soluções Às vezes não O carro por medidas Ele pode ser maior Que o outro Mas dependendo De como ele é construído O que tem as medidas Menores Consegue oferecer Um espaço maior Pelo desenvolvimento Que ele foi Construído Olha isso Esse encosto de cabeça É muito bom É um carro Que custa Menos de 150 mil reais Essa aqui é a versão Top de linha Tem as versões Mais em conta Tem a EX A XL Se não me engano Tem a LX também Na sedã É um carro Muito bacana Pessoal Muito bacana mesmo Ele realmente Tem essa cara De carro premium Pelo que ele custa Aqui Apoio de braço Central Com porta copos Tá Coloca seus copos aqui Pode também botar telefone Aqui na parte central Temos saída Do ar-condicionado Olha aí pessoal Temos aqui Entrada USB do tipo C Para carregamento Aqui outra entrada USB do tipo C Para carregamento Com essa borrachinha aqui Protegendo a entrada E aqui saída do ar-condicionado Que funciona muito bem Eu estou aqui na parte traseira O carro está ligado O ar está em 16 O motorista 21 Foi o carona A ventilação está ali No quarto tracinho Dá para sentir o ar da frente Vindo aqui E aqui também Dá para sentir o ar-condicionado Vindo aqui para mim Muito bom Tem aqui esses porta-objetos Também no banco do carona E comenta aqui O que vocês acham do Honda City Eu gosto demais Desse carrinho pessoal Olha aí Esse carro tem airbag de cortina Airbag lateral E airbag frontal São 6 airbags no total Tem aqui essa iluminação Que ela pega O meio do carro para frente E o meio do carro para trás Aquelas duas lá Servem mais para o motorista E para o carona Tanto que se você deixar aqui no meio Quando você abre a porta Ele só tem essa luzinha aqui E não as lá da frente De acordo com o Emetro Esse carro faz necessidade 18,8 km na gasolina 15,5 km na estrada No etanol 9,3 E o etanol na estrada 10,4 Bom pessoal Vou mostrar agora O motor para vocês Aqui você puxa Ele já vai destravar lá Para você ter acesso Ao motor Olha que bacana O interior desse carro É um carrinho muito bom pessoal Isso aqui no mercado De usados no futuro Vai ser um excelente veículo 2025 Como eu já mostro aqui Letra S 2025 Fabricação 24 Modelo 25 E aí você chega aqui Na parte da dianteira do carro Tem uma trava aqui Você joga essa trava para o lado E puxa O capô do Honda City Sedan Olha o detalhe da grade Os faróis E aí está o motor Muito confiável A mecânica desse carro É excelente Não tem nada Para dar problema Assim Coisa mais sofisticada Esse carro não é híbrido Ele não é turbo Enfim Câmbio CVT Já conhecido Então é um carro Que hoje Zero quilômetro Ele oferece um desempenho Ok Ele anda bem Já andamos com esse carro Com essa motorização Só que na versão hatch Nós tivemos ano passado Com um carrinho daquele ali Da Honda do Brasil E esse motor Desenvolve super bem É muito econômico Esse carro Se você comprar Eu recomendo usar só gasolina De preferência Ah de vez em quando Quero usar o etanol Beleza Intercala Usa um tank de etanol Um tank de gasolina Mas esse carro Na gasolina Na cidade Realmente ele é muito econômico Temos aqui manta acústica No capô Aqui essa varetinha Que você tira ela daqui Ela vai estar presa aqui E encaixa aqui Para manter o capô Do carro erguido Esse carro pessoal Tem um 0 a 100 Em 10,6 segundos Com velocidade máxima De 186 km por hora O código desse motor É um L15B Ele tem injeção direta De combustível Corrente de comando Não possui Correia dentada Injeção direta De combustível Comando de válvulas Do plano cabeçote É uma mecânica Muito confiável Robusta E foi modernizada Ao longo do tempo Esse conjunto aí É um motor 1.5 4 cilindros Dá para você ver aqui 1, 2, 3, 4 Nada de 3 cilindros Aqui Esse motor Desenvolve Ele 126 cavalos Com 15 de torque Se eu não me engano É 15,8 de torque No etanol E 15,4 de torque Na gasolina Na verdade pessoal É 15,8 no etanol E 15,5 na gasolina Esse torque Está disponível 4.600 RPM Falando de Suspensão Esse carro tem Suspensão Independente McPherson Na dianteira E eixo de torção Rígido Na traseira É um excelente Sedã compacto Com porte de sedã médio Principalmente no espaço Interno Dele Não parece ser Um sedã compacto Aqui detalhe da bateria Bateria Ele há De 60 amperes 12 volts 60 amperes Carro muito bem construído Direção elétrica Então comentem aqui O que vocês acham Do novo Honda City Eu acho um carro Sensacional De termos de confiança Mecânica De tecnologia Embarcada Como eu falei A multimídia tem pareamento Com Android Auto E Apple Car E muito mais Galerinha Vou encerrando esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado De ver esse vídeo Falando do novo Honda City Sedã Na versão Touring 2025 Lançamento Teve algumas Atualizações E o carro Continua Muito bom Você que tiver interesse Se gostou do carro Vê que na Honda Narita Conheça o carro Tanto na versão Hatch Quanto na versão Sedã Um excelente automóvel Até 150 mil reais Como eu falei Tem diversas versões Partindo ali Na casa dos 120 e poucos mil 130 e poucos 140 E 149 Que é esta aqui Fechou galera Então é isso aí Tamo junto Já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 100 mil inscritos Instagram Arroba G RJ021 E meio do canal Garagem RJDigital 21 Arroba G1.com Gostamos do Honda City Pessoal Valeu